Socorro Frati. Boa tarde, querido padre Antônio Furtado, Cezinha, Vânia, na recepção, queridos ouvintes da rede de rádio Chalon 690M, FM 91.7, obrigado por sua audiência, boa tarde queridos internautas, onde estiverem, qualquer lugar do Brasil ou do mundo. É bom estar com você aqui também, com todos que estão nos acompanhando pelo YouTube, canal Rádio Chalon oficial. Dá seu like, seu joinha e compartilha, seja um divulgador da misericórdia divina. Vamos alcançar mais corações. Estamos aqui abrindo a hora da misericórdia e com quem? Com o nosso querido Diego Macedo. Esse momento com Santa Faustina, tanto nos prepara, tanto nos faz caminhar para Jesus. Vamos junto então, buscando preparar o nosso coração porque já já recitaremos o texto da misericórdia e receberemos graças especiais por ele. E como é lindo o nosso Deus. Olha, dá para se apaixonar mesmo. Nós ouvimos que ele revela a Santa Faustina, lá no parágrafo 85, que se chamam as criaturas à vida, isso é o abismo da minha misericórdia. Meus queridos, imagine você, você consegue imaginar esse abismo? Como é infinito o amor de nosso Senhor? Ele pediu ou exigiu que a irmã Faustina escrevesse essas palavras. Muitas vezes Jesus até era duro com ela. Dizia palavras fortes para que ela escrevesse, para não deixar o mundo sem entender a sua misericórdia. O Pai queria que chegasse a cada homem, a cada pessoa, a cada filho seu, essa verdade escondida do homem, essa misericórdia, esse amor infinito e insondável. Queridos, existimos, isso é um fato. Já algumas vezes na sua vida ou em algum momento se fez a pergunta, que de belo em mim levou Deus a me criar? Ou, ou vamos melhorar isso? Vamos. Em vez de perguntar, afirmar. Porque se existimos, é porque algo em nós que levou Deus, o nosso Deus Altíssimo, a nos criar. Essa essência está em nós. Que amor infinito foi o de Deus que me escolheu, escolheu você, antes de toda criação. Sim, nós estamos aqui. Eu falo e você está escutando. Poderíamos não ter nascido, mas estamos na vida, na dança da vida. E agora devemos entender que somos obra-prima, criados à imagem e semelhança de Deus. Obra maravilhosa sou eu. E você? Que o Senhor criou para a felicidade eterna. Mas nós não conhecemos intimamente a Jesus e por isso não compreendemos profundamente como deveríamos. E assim acabamos não seguindo a Jesus como devemos. A irmã Faustina até disso tinha consciência. Claro que Jesus já formava, já estava em um grau de santidade bem elevado. Mas mesmo assim pedia a Jesus frequentemente a inteligência iluminada pela fé para conhecê-lo e amá-lo mais ardentemente. Vamos aprendendo com ela. Pegue o seu diário, o diário de Santa Faustina no parágrafo 1474. Acompanhe. Muitas vezes peço a nosso Senhor que ilumine a minha mente pela fé. Expresso isso ao Senhor nestas palavras. Jesus, dai-me inteligência, um grande intelecto, unicamente para vos conhecer melhor. Porque quanto melhor vos conhecer, tanto mais ardentemente vos amarei. Ó Jesus, peço-vos um intelecto poderoso para que entenda as divinas elevações espirituais. Ó Jesus, dai-me um intelecto penetrante com o qual possa chegar a conhecer a vossa essência divina e a vossa vida íntima trina. Capacitai a minha mente através de uma especial graça vossa. Embora saiba da capacidade da mente pela graça que me dá a igreja, existe um grande tesouro de graças que vós, Senhor, concedeis a pedido nosso. E se o meu pedido não vos agrada, peço-vos não me deis a inclinação para uma tal oração. Que coisa linda, que coisa consciente, meus irmãos, como ela era plena da graça. Então, queridos, somos iniciantes. Estamos aprendendo Beabá nesse caminho com Jesus. Peçamos também a ele e por essa mesma limitação não pedimos com frequência. Vamos pedir agora com frequência a inteligência iluminada pela fé para conhecer e amá-lo mais ardentemente. Com imensa gratidão por ser escolhido por Deus, por ele ter nos criado, por conta do seu amor infinito por nós, pelo abismo de sua misericórdia. E isso, queridos, só nos é dado a conhecer pela ação do Espírito Santo. Então, peçamos também a ele. Peçamos com a intercessão de Nossa Senhora, de São José dos Santos e de Santa Faustina. Digamos juntos, Jesus, eu confio em vós. Santa Faustina rogai por nós. Música 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 Música